Muito obrigado, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar fará uma intervenção muito curta sobre esta matéria. Eu julgo que grande parte das questões já foram referidas. Eu queria, antes de mais, fazer uma nota, naturalmente, àquilo que disse o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, relativamente ao atraso na ERC. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares sabe, tão bem como eu, que esse atraso não se deve ao Partido Socialista. Julgo que nem vale a pena aprofundar as razões pelo qual ocorreu um atraso que foi significativo e que o Partido Socialista também não gostou. Mas, Sr. Deputado, julgo que, neste dado intelectual, exigiria que essa acusação não fosse feita, em particular nesta audição, e julgo que era indispensável este comentário do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque não é justa nem é correta a acusação que o Sr. Deputado fez. A nota, relativamente às perguntas que gostaria de referir, apenas uma pergunta, queria dizer, em primeiro lugar, que esta não é uma audição sobre reguladores, nem é uma audição sobre a privatização da PT. Esta é uma audição sobre uma operação que está em curso, que os grupos parlamentares gostariam de ter mais informação, e, portanto, nós não nos pronunciaremos sobre, como já disse há bocadinho e volto a sublinhar, sobre matérias que têm a ver com a regulação. Há questões que nós temos preocupação e que nós confiamos naquilo que os reguladores em Portugal poderão vir a fazer e a ultrapassar, eventualmente, essas preocupações, desde a pluralidade informativa, que já foi aqui referida, a concentração excessiva, que também já foi aqui referida, o eventual perigo de abuso de poder, que também já foi aqui referida. E, portanto, essas são matérias que é bom que fique claro que o grupo parlamentar do Partido Socialista tem preocupações, mas não interfere naquilo que são as funções do regulador, porque isso seria, obviamente, condicionar e isso não é o modo desoperante do Partido Socialista e, se existem reguladores, eles devem fazer o seu papel. Queria acabar fazendo uma pergunta que é, tenho consciência disso, muito abrangente, mas talvez seja uma oportunidade para o Sr. Presidente da Comissão Executiva da Autice, também, de alguma forma, dizer o que pensa sobre o assunto, que é, relativamente a uma suposta aprovação de uma operação desta natureza, o que mudará em Portugal nesta matéria? Que influência é que a Autice terá nesta eventual mudança para melhor, naturalmente, o que é que os portugueses podem contar nesta matéria? Muito obrigado.